A CIDADE NO BRASIL 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 Estarevista EU TEÕNs DE FALAR MAS NEM NEhehe entendeu Agora me fornei Por que ela vai esclare Seja do rębem Eu sou um egoístar Fingicou nos grupos S vad sucham é... Tapa na cara da sociedade 00入께서 suade Passço Accram Quem foi que disse que viver é fácil? Fique esperto, esteja acordado Estão por aí tentando te derrubar Se você cair, nunca desista Levantei, 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 levantei E os valores são todos trocados Não deixe ninguém atrasar o seu lado Nessa estrada cheia de buraco Se começar e cair, nunca se esqueça Levantei, 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 levantei Quem foi que disse que viver é fácil? Fique esperto, esteja acordado Estão por aí tentando te derrubar Se você cair, nunca desista E os valores são todos trocados Não deixe ninguém atrasar o seu lado Nessa estrada cheia de buraco Se tropeçar e cair, nunca se esqueça Levantei, 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 levantei É proibido tomar maconha Mas é permitido sentar coronha É recomendado parar e jamais reagir Mal na cabeça e do fulmento Ou só tá grana que eu nem tô vendo A polícia existe, a polícia existe para disser Nós vamos custar as mãos e mudar isso tudo Rezar pra que Deus abençoe essa terra pagã Bala perdida, o corpo ali A marca estendida na UTI Vila pró de Valência, muito fuzil O ônibus roubou o poder ladrão A ginga o jogo e o arrastão Faz tenta, aguenta até tenta Pra frente, Brasil Vamos tentar o mundo do absurdo No interno de algum inocente amanhã de manhã Ou vamos nos dar as mãos e mudar isso tudo Rezar pra que Deus abençoe essa terra pagã Calário de fome no fim do mês Muitos PMs e MPs Todo poder emana do povo e é seu Mas o Congresso está em excesso Fora da ordem e do progresso Pinta as negociações e o governo venceu Vamos jantar o mundo do absurdo No interno de algum inocente amanhã de manhã Ou vamos nos dar as mãos e mudar isso tudo Rezar pra que Deus abençoe essa terra pagã 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 Prevado, lutando, lutando como pode E todo o descanso último autofia pode O um e servidor de perdão, a pobre burguesia Rupando seus direitos com grande ironia Prete pro governo e o que é a paz Que a gente vai ser, não se importa se a nós Que se diz que o Brasil, o que vai melhorar Faz em construície o valor de interlocida Pra sua eleição, por quem se eleger Bate no lão, bate no lão Fica o avançar, pra ter mais poder Bate no lão, bate no lão, bate no lão Bate no lão, bate no lão, bate no lão Não acredite que tudo vai mudar Hoje esse país é fácil explorar Bateu de fome, de sede, de miséria E a burguesia, um governo contaminado Então dessa vez, pense em lugar Derrubar do lão, pra nem precisar Junte ao safado, que o ano vai acabar Cidade floretária, cansada de apoiar Posso a eleição, e pense em eleger Bate no lão, bate no lão Fica o avançar, pra ter mais poder Bate no lão, bate no lão 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 Bate no lão Bate no lão, 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 bate no lão, bate no lão Bate no lão, bate no lão Bate no lão, bate no lão Desesperado, sem trabalhador que é escravizado Trabalha o mês inteiro e não vem resultado Pegando a propaganda, o que é o entebrejado Por um sistema forte agora é humilhado E-mail, bate no lão, bate no lão, bato no lão É estravizado, trabalha o mês inteiro e não vê resultado Chegando a palma pra lá, o pé é desprejado O uso de um afogo e agora é um viado E morre nossa inocência, pastiga nossa humildade E sem dó nem pena, arranca nossa liberdade Desesperado, vem o trabalhador que é escravizado Para o mês inteiro e não vê resultado Chegando a palma pra lá, o pé é desprejado O sistema podre agora é um viado Móre nossa inocência, pastiga nossa humildade E sem dó nem pena, arranca nossa liberdade Desesperado, desesperado, desesperado Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem em você também Música 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 Dá atenção a sua razão, cresceu do respeito e da gratidão Fala é o seu problema, Fala é o seu problema, Fala é o seu problema, meu irmão Fala é o seu problema, constante lei de agir na bondade Sempre desporto a fazer qualquer lugar Fala é o seu problema, Fala é o seu problema, Fala é o seu problema, meu irmão Fala é o seu problema, Fala é o seu problema, dignidade e humildade Não estou a feita, não agite grana, resolve o escala Fala é o seu problema, Fala é o seu problema, meu irmão Fala é o seu problema Já disse, eu já furo, vazou, farei de nada Que é só mais um, no meio da paz Não dá importância, para o que pensa A sua opinião não faz diferença Não quero fazer nada, porque ninguém faz Me fingir de morto e nada mais Eu quero saber se dá tudo maneira pra você tudo bem, hoje tudo é festa Mas é por você pensar assim que tudo está muito ruim Mas é por você pensar assim que tudo está muito ruim Mas é por você pensar assim que é tão fácil enganar, é tão fácil iludir Será que você nunca vai apertar? Será que não é hora de parar pra pensar? Pare! Vencer! Pare! Vencer! Pare! Vencer! Pare! Vencer!